Gente, é, tem notícia importante, principalmente pra você que mora em Vendanova, né, mora em Ribeirão das Neves, em Justinópolis, na Zona Norte também, né. Quatro linhas de ônibus coletivos do MOV, que transitam pela Avenida Vilario, na região de Vendanova, foram impactadas pelas obras de recapeamento que estão acontecendo no local a partir de hoje. E o Alterosa Alerta está ao vivo, vamos acionar Suzana Vieira, que está no local, tá lá na Vilario. Ô, Susaninha, boa tarde, como é que tá a situação aí, como é que estão essas obras, conta tudo pra gente. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Renato, boa tarde a todos que nos assistem. Nós estamos aqui ao vivo, eu pedi nosso repórter cinematográfico pra mostrar pra você e a todos que estão ligadinhos aqui no Alterosa Alerta. Nós estamos em uma das estações, agora há pouco muitos homens e máquinas trabalhando no local, mas eles deram uma paradinha pra almoço, Renato. E olha só, o local já está todo sinalizado, tem cone durante toda a extensão da avenida e também fita zebrada, informando aos pedestres e também aos motoristas que circulam aqui pela Avenida Vilario que o local está em obra. Lembrando, Renato, que as interdições ocorrerão de forma alternada, garantido que cada estação somente seja fechada após a reabertura da anterior. Agentes da BH Trans e da Sumob irão monitorar os locais durante o período das interdições para garantir a segurança e orientação aos usuários. Cartazes também serão afixados nas estações para orientar os passageiros sobre as alterações. Lembrando, Renato, que a obra, a recuperação no pavimento da Avenida Vilarinho, será realizada entre as ruas Marciana Carneiro e o Deus Santos e será executada em trechos. As intervenções na pista move ocorrem das sete da manhã até as seis da tarde e na pista mista das dez horas da noite até as cinco da manhã. As entradas de garagem ao longo das interdições serão preservadas para acesso local. Faixas de pano serão implantadas com antecedência para orientação aos condutores. Então, Renato, lembrando o pessoal que está ligadinho aqui no Alterosa Alerta, que usa o transporte, usa a move. Então, é importante ficar atenta a essas mudanças, lembrando que começam hoje essas interdições e vão até o dia 2 de agosto. Cartazes também já começaram a ser fixados nas estações para informar aos usuários sobre essas alterações para que eles não tenham nenhum problema. A gente sabe que no início as obras causam um pouquinho de transtorno, né, Renato? Mas depois fica tudo muito bom. É só por um período curto de tempo que vai durar aí do dia... Hoje, do dia 17 até o dia 2. Voltamos com você. Aquela história, né, Suzana? O motorista ficar atento, acompanhar, sempre tem essas faixas, né, informando com antecedência. Ficar atento aí para evitar dor de cabeça. E como você disse, né, é um transtorno aqui e agora. Mas depois a gente espera que melhore, né? Então, vamos ter paciência para ver se melhora mesmo, né, Suzana? Exatamente. E como eu disse, Renato, o local está muito bem sinalizado, sabe? Tem cones durante toda a extensão da Avenida Vilarinho. Também a faixa zebrada, ó, informando aos motoristas, né, também aos pedestres que o local está passando por obras. E como eu disse, lembrando que enquanto uma estação passa por reforma, por essas obras de recapeamento, a outra vai continuar funcionando normalmente, exatamente para não causar transtornos maiores aos usuários, né, Renato? E, mais uma vez, lembrando que todas essas alterações estão fixadas em faixas nas estações. Então, é muito importante aos usuários ficarem atentos. Opa, e tem alguém passando aqui na frente? Ô, atleticano, atleticano. Fio de vidraceiro. Passou ao vivo aqui. Ô, Suzana. Fio de vidraceiro. É, esse aí foi filho de vidraceiro, né? Minha mãe falava, e você é filho de vidraceiro, menino? Tá na frente da TV? Ô, dona Regina, desculpa. Minha mãe também. É. Aqui, só te dar os parabéns pelaquela matéria especial que nós trouxemos ao ar na sexta-feira. Tá no YouTube. Muita gente me pergunta como é que eu faço para assistir. Vai no YouTube, Alterosa Alerta, que você vai achar com a Evelyn Ador.